Olá, aqui é o Victor Palandre. Nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Maxi Ovos. Então aqui a gente tem um pacote de 1 kg a um preço de R$ 88,00. Esse preço aí não está muito legal, porque dá R$ 44,00 meio quilo, sendo que a gente encontra meio quilo de albuminas boas por R$ 30,00, R$ 28,00, R$ 35,00. Então está um pouquinho acima aí do que a gente encontra no mercado, tá? Bom, vamos ver se aqui a gente tem a tabela dele. Clara de ovo desidratada, aroma artificial, sucralose. Então realmente, pelo que parece, não tem mistura, só que aqui não mostra a nossa tabela nutricional aqui. Aqui tem uma imagem, mas está muito pequena, deixa eu ver se dá para aproximar. Então aproximando aqui, a gente tem uma porção de uma colher de sopa, 12 gramas, 10 ou 11 gramas de proteína, não tem gordura e 0,6 gramas de carbo. Ou seja, a tabela realmente é boa. É uma pureza alta, não tem mistura, não tem maltodextrina, entrega realmente a cara de ovo desidratada que a gente está buscando. Ou seja, o produto é bom, o produto entrega o que a gente precisa, o que a gente busca, é o que mais se... é uma tabela digna, uma tabela honesta para uma albumina. Mas o preço, esse valor não está legal. Se você achar por preço mais em conta ou se você gostar da marca, beleza. Aí você vai lá, compra e tal. Mas eu escolheria opções mais em conta, beleza? Em relação à entrega, 5 estrelas de 5. Então o pessoal está curtindo a entrega, chega certinho. O que é um bom sinal aí, caso você queira comprar desse vendedor. Você também pode entrar aqui, eu vou deixar o link na descrição, para você acessar outros suplementos, outras marcas. E assim você escolher a que você acha melhor para o seu bolso e para a sua saúde. Combinado? É isso então, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau. 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 Tchau.